Você é muita de costa. ZERO PR. Deixa... está calado nasce a sua pinheça, ZERO PR. O Gonçalves é o único que nunca alcançou. Sabe do que é que é PR? Não, é de um voto. UUUU, QUÊ NÃO OS INOKO NO ESMO? O que que é isso? O Matino O que é isso? Ele está na... Ele está na... Tu não mati-me com dois mil seguidores E tu na EPE! O que é nada a pedir? Oh, chuk! O que é isso? Isso é incrível És racista! O que é isso? O que é isso? Não Tu! Tu, mano! O cara se sacou da Crash Ascente! Espera, o cigano não é uma tribo O cara se sacou da Crash 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 Nem por mim voltava Não era aventura Acabava com essa merda do Cyan E eu roubo uma bolacha na escola Eu ia botar uma aventura Se pudesse Pensa acabar com essa merda do Cyan Porra Como é que você... Agora se foi da Crash Ai, eu mandei-me DDOES Não balava essa Ai, eu estou toda bugada Oh, cara, é baixa Só combate Só mandei-me DDOES Só mandei-me DDOES Só mandei-me DDOES Só DDOES Oh, não tinha visto Oh, não tinha visto Gonçalo Oh, rouca Oh, garota, garota Não pensam que se calabavam bolachas na escola Não é boa Não é boa da voz É só gravar isso Só pode não mostrar a forma de outro lugar Jogaste como assim não passar Ui, ui, é só uma bala Ui Consegui-se lá E mata-me pela parede E mata-me pela escada E mata-me pela escada Júlio Por sinal, não é naquela barba de um buraco Não, Jouca Não estava-me a falar assim Não, Jouca Ex-gai, sabias? Ex-gai Mas como é que se faz? Ok Normal, é normal É normal Já estou entendendo Não tem duas varas E duas varas Aquelas tipo Tudo, tudo, tudo É mesmo daquelas gays O que é que é que é que é? Não há coisa Mata-me lá Mata-me lá Eu vou tentar criar a picaresa Ai Não, não Eu vou embora esse giro Mata-me lá Fiquei! Fiquei! E agora desculpa! Estão por ZPC! E agora desculpa! É de banda gosta! Vamos lá ir em Realistic! Conta para a centralidade de Realistic! Anda lá em Realistic se és assim tão bom! Se és assim tão bom anda lá em Realistic É para simular como estivermos numa partida É de assim tão bom! Vamos ver! Quatro anos é aguentar-te! Bates ali um Botapeste para chorar! Até mostrar-te o rato na aula de inglese! Você não abre a sena aula de inglese! Você não abre a sena aula de inglese! Você não abre a sena aula de inglese! Você! Só bates com a cabeça e andas em cima de ti em burro A lega-feira do Nuno mostrou o rabo a frente de uma turma toda! O Nuno mostrou o rabo a frente de uma turma toda de inglese! E o pessoal da ginástica que sangrou o Espírito, vai-se acendido bem bem. Você está indo fora do mundo. Bota lá, Ricorda, que susto. Como é que é problema? Isto está bem difícil. Ricorda, foda-se, Ricorda! É só para ver como é que é. É só para ver, é só para ver. Foda-se, não vai. Não, vai-se, não vai. Não, vai-se, não vai. Ai! Eu voltarei contra ti. Não! É que eu estou contra o gato. O gajo é boa de nubo. Olha, eu nasci cá para o vencedor. Ricorda, vai-se embora imediatamente. Ricorda, desmembrado! Está pronto! Eu fiz só ver, eu não te falo. Não volta para o central, não. Já entra. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. É só, Ricorda, não. Volta para a central, deixa o gajo aí. E só vir atrás nós que eu vou escoçar do grito. Dini, só vir atrás nós da-lhe o que é do grito. Ricorda, não há atrás dele, Luiz, ao Jouca. Vem a Jouca. Oh, Jouca. Meuela, Jones. Jouca, não dói, não dói, Jouca! Não dói, Jouca, têm de parar aA3R de vocês. Um tróxico! Não posso, Então são... Meme, não pode ser demais. Meme, eu junteve muito eles. R hilfl com você�ngam mas. Pai, não sei, não associo. Ih, eu perdi a casa. É hora e a já? Sim, aí és aproximada de mim. Os botes. Não enxiste o jogo. Olha que em 2021 não se pode fazer muitas coisas. Tipo chamar pandeira um gajo. Isso é homofóbico. Ricardo, faz a danira! Não é tempo chamar pandeira um gajo, galera. Escuta lá o Ricardo Grupo. Escuta lá o Ricardo Grupo. Não sou nada a retardar na sala do TPS. Não sou nada a retardar na sala do TPS. Puta que cabelo. Sou eu. Eu falo que vai ficar assim. Deixa eu atropar a sanita. Oh my god. O gajo está a voar aqui. Deixa eu atropar a sanita. Membro-se daquela vez que entupia a sanita. Puta. Está entupando por causa disso. Há uma do first one. Membro-se daquela vez que entupia a sanita. Antes de ir para a escola. E há 30 e 50 segundos dias para a escola. E mijaste na sala. Não mijaste no TPS. Até mandaste para o TPS. E estavas mijando e a sua pila deu uma vez. Foi de outra vez, Tito! Tens 100 pilas. Eu sou só um fã mijado. É toque! Não mais três! É o Bob Rodrigo. É o Bob Rodrigo. É o Bob e o gajo social. O meu pai está a ver, deixa mais. O meu pai está a ver. O meu pai está a ver. O meu pai está a ver. Esta discussão é tão boa, tão boa. Está a mandar vontade de me matar. Está a mandar vontade de me pijar. Para mim, só de um todo. Viam os dois ir para a merda e pronto, ficavam cada um de todos. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Agora vai x1 contra o Ricardo para ver se ganha. Não quero. Mas é mais pronto que eu. Ricardo, basta. Tem pausa, Nuno. Ganha para sempre aqui. Está a morrer. Ricardo, o que é pausa? É para juro, não é para da Cris. Puta o nome do grupo. Vim para cá, por favor. Paca o Weezer. É a porra do Diego e dispara as paradas de tudo. Você é também o Ricardo. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Olha. 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 Olha a tua beleza. Estou mais com a tua beleza a ter escorado. Oh, que beleza linda tu tens. Agora o meu bis'. Está chegando e sai rite. Dá cuidado. Vem. Aqui é Ribeira no 44 horas. Olha o T nghiate Eine. Isso biraz mussulVER. Vem. Ah. Não, ah. Of course ihr casi Hahn Row. Compart a mano. Temps... Turma. Es nächste aula... Hum. Eu não sei porque tem nossos amigos que eles voam! Rodrigo! Rodrigo, não é o que pode andar, né? Estou com o calclete! Estou com o calclete! Ameha! 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 Que eu não seja como nós! Vá, só se aguenta, ninguém se aguenta, ok? O que é que diz? Quero me deram! Tão fingido que todos tens amigos, ok? Ninguém ganha saber de ti, te comportas mal! Acorde, abre os olhos! Você vai ferir a mão! Eu abro os olhos! O que é que eu faço? Eu só vou tirar de ti! Vá, vim, vim, vim! Vim, 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 vim! Que que eu não sei? Comédia pura! Comédia de ouro! Ouro! E tem ouro! Vim, 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 vim! Vim, vim! Diniz, dê-liz! Não quero que eu faço isso! O que é isso? O que é isso? Já me viste e já nem tenho caracol de retornar no mental Esse gajo é bastante mais Isso gana! Olha, vai dormir à folga À vez aí relaxa os sentimentos Vai para um psicológico Vai para um psicológico Não, esposa quer ouvir mais Não, esposa quer ouvir mais também Paga aí um psicológico Parabéns a você Parabéns a você Fá calma Fá calma Já bate todo o gajo é sangue muda Ai David Mas é cool Eu não conheço ninguém O David Eu estou com a cara e fica logo devagar Eu estou com a cara e fica logo devagar Eu estou com a cara e fica logo devagar Eu estou com a cara e fica logo devagar Eu já não esbate toda a gente A talvação 10 mil heróis Rodrigo Rodrigo Estou com o sacio e fica no começo Eu acho que a tua mãe achas sobre ti A tua mãe achas sobre ti A tua mãe achas sobre ti Achas isso bem Achas isso bem Achas isso bem Caralho , morira Achas isso da tua mãe Perai Achas isso bem na tua mãe Tua mãe A mulher que te pariu A tua mãe deu-te tudo, deu-te a vida, e tu estás a falar dela assim. Eu gostei da palavra para um rindo do gajo. Parece um macaco. Não! Não. Agora vou-te sacar de crianças. Ok. Eu os vídeo tipo... Lembra-se . As pessoas que eram antes da minha turma lembram-se que quando ele apareceu na aula de inglês ele mostrou o cu às cuecas. Lembra-se na aula de ginástica quando vimos o rabo que ele não tinha a boca de ajuda, o pessoal sempre era desfio. Sim, a dona tão bolhota, toda a gente se lembra disso, ok? E as raparigas também viram. Filho só que é que foi mais só lembra disso. Filho da mãe, filho da mãe, olha a coisa! Tu também filha da mãe, tu também filha da mãe! Tem que ter cuidado, Gonçalo! Eu fiquei com medo! Eu fiquei com medo! A tarde não, Rodrigo! Pô, já tá na? É, amanhã nem a vez literalmente. É acordar, não vi quarentena abaixo de um baraduco. Nem a vez. E o Nuno? E o Nuno? O que é que você gasta lição, Nuno? Onde ela é a mãe dela? Onde ela é a mãe dela? Onde ela é o puxlinhos? É a tua mãe destruída! Não odeio! Piaaa! Só... E o Gonçalo também criou a punheta. Mas, burro! Eu não sou o paciente! É, do paciente! É, daqui tem que auto-segente ou mesmo? Sim, tem que auto-segente ou mesmo assim? Mau, mau, mau... Mau, 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 mau... Mau, 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 mau... Paiaa! Agora vai deixar, vai mostrar o pai dessa. Ah, pode ficar um pouco até perto. Depois vai dizer assim. Eu não tenho a minha mãe. Depois eu já 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 já. Opa, eu vi essa conversa até mais, não foi? Opa, eu vi essa conversa até mais, não foi?